Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adicionar E recomeço do nada Sem reclamar O meu coração pirata Toma tudo pela frente Mas a alma adivinha O preço que cobram da gente E fica sozinha Levo a vida como eu quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nele eu mando e nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se entrar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou Eu nunca me dou Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Eu não me permito chorar Eu não me permito chorar E recomeço do zero Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Não há por que me culpar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar Me reconheço do nada Sem reclamar As pessoas se convencem De que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente Que o meu coração desejou Ah, o espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nele eu mando e nunca peço Eu cumpro o que a infância sonhou Se entrar eu não confesso Eu sei bem quem eu sou Eu nunca me dou Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do zero Sem reclamar Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Já não vai adiantar E recomeço do nada Sem reclamar Faço o que quero Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah, o espelho me disse Você não mudou Você não mudou Não mudou Eu nunca me desespero 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 Obrigado.